A Mojang lançou uma série de guias de como jogar Minecraft da forma certa, segundo eles. E o Mystery Or comprou esses livros e decidiu seguir a risco o livro e zerar o Minecraft da forma que a Mojang acha certo. E digamos que a Mojang tem escolhas... bem peculiares. Quando você começa o mundo, o que você acha que a Mojang manda você fazer? Letra A, pegar madeira? Letra B, pegar madeira? Ou letra C, pegar madeira? Você errou. Ele manda você pegar terra e fazer uma torre pra marcar o seu spawn. Depois ele segue como todo mundo faz no Minecraft. Pegar madeira, fazer uma mesa de trabalho, fazer um conjunto completo de ferramentas de madeira que você realmente vai usar, né? Coletar 20 pedregulhos, fazer um conjunto completo de ferramentas de pedra, pegue mais 20 blocos de madeira agora com machado, derrotar ovelhas e pegar lãs, graftar uma cama, quebrar uma montanha e sinta-se em casa. Agora as coisas ficam um pouco estranhas, porque a Mojang manda você craftar coisas bem aleatórias. Ela manda craftar um baú, escadas, um bote, alçapão e tigelas. Agora ela manda em minera ferro e mostra quais camadas são boas pra minera ferro, porém ela tá desatualizada por causa da atualização das cavernas. Depois de pegar uma certa quantia de ferros, o que você acha que a Mojang manda você craftar? Um conjunto completo de ferramentas, um isqueiro, um balde e uma tesoura, claro, é muito útil. Os passos continuam e cada vez a Mojang consegue se superar. Depois de recém ter minerado muito ferro e craftar itens inúteis no momento, ela manda simplesmente você ficar full dima encantado. E o motivo é que assim é o único jeito de sobreviver no Nether. Dentro das cavernas, ela manda você fazer uma trilha de tochas para se localizar depois, e também recomendo que você leve escadas pra fazer uma fuga fácil caso haja perigo. Com os diamantes, você tem que craftar uma picareta de diamante e pegar o Bizitian pra fazer o portal do Nether. Mas antes de ir pro Nether, ele manda simplesmente você pegar bolas de neve, já que elas causam 3 de dano por hate. A primeira tarefa do Nether é fazer uma casa em volta do portal de pedregulho, e com uma porta de ferro para que os Ghasts não destruam o portal. Outra coisa que eles recomendam fazer é uma trilha de blocos que não são nativos do Nether pra se localizar, e fazer casas anti-pânico para que você se proteja. Ninguém carrega tanta pedra no inventário assim não, Mojang, pelo amor de Deus. Encontrando a fortaleza, você vai derrotar os Blazes com bolas de neve, óbvio, e pegar as varas de Blaze. Gravitando os olhos do Ender, agora ele só ensina como você vai até a Stronghold. E encontrando o portal do Ender, a Mojang manda você marcar o seu spawn do lado dele. Pra caso você morrer, você vai voltar pra perto do portal. Na batalha contra o dragão, ela simplesmente não diz nada. Ela só diz, vai lá e derrota o dragão, meu parceiro. Existem muitas curiosidades nesse livro sobre Minecraft, mas o guia de como sobreviver e zerar o Minecraft é esse. E digamos que a Mojang não sabe jogar o próprio jogo.